Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Thierry fala sobre o que Zezé e Gustavo Lima fizeram e confirma em Tem que respeitar o que sempre existiu, durante entrevista, cantor fala sobre sertanejos. Em 2010, Thierry se destacou como vocalista da banda Fantasmão. No entanto, no ano de 2015, ele decidiu iniciar sua carreira solo. Após cinco anos, ele explodiu no Brasil devido à música cracudo. Desde então, o cantor conquistou o público com seus idos e sua simpatia em cima dos palcos. Porém, engana-se quem acredite que a trajetória do famoso foi fácil. Nascido em Salvador, ele vê que a música baiana não é tão valorizada. Durante uma entrevista para André Pinti, Thierry falou sobre o assunto e refletiu sobre o que Zezé de Camargo e Gustavo Lima fizeram para o sertanejo. Eu falo que a música da Bahia nunca morreu. Hoje eu moro em São Paulo. Eu falo que a Bahia deveria fazer o que o sertanejo fez. Começou o famoso. A artista diz o que sertanejos fizeram. Sincero, o cantor aplaudiu o fato de Zezé de Camargo e Gustavo Lima abraçarem outras vertentes da música sertaneja e apoiarem novos nomes. O Zezé abraçou, o Gustavo, os caras de lá atrás pegaram os sertanejos mais novos, universitários e falaram um vamos lá, afirmou o artista. Qualquer música, eu acho que nós devemos respeitar o que sempre existiu, mas também valorizar o que está chegando, finalizou o cantor. Cantor foi flagrado aos beijos. Em outubro deste ano, Thierry foi flagrado aos beijos com Carla Bruno, que foi sua parceira no quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Hulk. De acordo com Fábio Oliveira, colunista do In Off, o cantor foi visto aos beijos com a famosa em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O presente, como prometido, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.